E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net Hoje eu vou dar uma dica bem bacana sobre pentatônica Trabalhando ela em duas cordas, avançando de forma horizontal Não da forma vertical, né? Aqui, eu vou fazer ela caminhar de forma horizontal Caminhando até chegar aqui, de uma tônica até a outra Só que trabalhando duas cordas vai ser muito bacana Mas antes eu quero te convidar a entrar no novo grupo do WhatsApp Que eu abri agora, porque aquele lá já chegou no topo Já tem mais de 250 e poucos participantes no grupo Então eu tive que abrir mais um novo grupo pra vocês participarem E aí a gente continuar falando sobre assuntos de guitarra Pode ficar tranquilo que eu vou dar conta de todos esses grupos que eu tô abrindo E tá sendo bem legal De vez em quando entra um ou outro lá querendo bagunçar Mas a gente sempre coloca na linha E a gente fala de harmonia, fala do curso de guitarra online Fala sobre guitarras, violão, pedais, pedaleiras, timbres, enfim E é isso aí, gente E também é outra coisa Não, eu já falei do grupo Já falei do grupo Eu tinha que falar do grupo, ok? Então é o seguinte, gente Essa questão que eu vou passar aqui Sobre a pentatônica Tu vais encontrar, obviamente, no curso de guitarra online.net Mas aqui eu vou dar uma dica Que é bem interessante Mas antes tu precisas conhecer o braço Não tem jeito Precisas reconhecer as notas Porque tem uma coisa que eu falo lá no curso de guitarra online Que é o cagete Então eu vou trabalhar aqui a pentatônica de Lá menor Se eu fizer simplesmente isso aqui Sem reconhecer a localização dessas notas Vai ficar mais difícil de assimilar Então eu tenho que reconhecer Um Lá menor aqui Um Lá menor aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Tá legal? Até chegar aqui Obviamente que são desenhos difíceis de fazer E tem que estudar Bonitinho E pra cada acorde desse aqui Eu vou ter um desenho de pentatônica específico Eu tenho um aqui Depois eu vou ter um aqui Depois eu vou ter um outro aqui E outro aqui Eu acho que eu pulei Não, já fiz Já fiz aqui Outro aqui Depois eu vou ter outro aqui E outro aqui Pra fechar Errei Fiz a penta menor 6 Ah! Não tô conseguindo falar e fazer ao mesmo tempo É o que eu fiz a pentatônica menor 6 Consegui falar Então é o seguinte Falar e fazer, né? Agora é o seguinte Eu vou pegar simplesmente Essas duas primeiras cordas aqui Pra fazer isso daí Porque tem um lance bem interessante Que a gente vê muito o pessoal fazendo Que é isso aqui É um padrãozinho Só que numa corda só Agora eu posso fazer isso Pensando em duas cordas Ao invés de fazer Eu posso fazer isso aqui Fica mais confortável Até pra mão E também Tu tens um timbre diferenciado Porque eu tô usando uma corda Mais fina E outra mais grossa Olha só como Não sei se vocês estão sentindo aí Mas esse detalhe é muito interessante Principalmente na hora de gravar E tal, né? Então é um exercício muito simples Em que tu vai pensar Nas notas da pentatônica Sol, Lá, Sol, Lá Dó, Lás, Dó, Ré Dó, Ré, Mi, Ré, Mi, Sol Mi, Sol, Lá São as notas daqui Eu posso até fazer Por exemplo, isso daqui Esse Lá ele tá aqui Sol, Lá, Sol, Lá Dó, Sol, Lás, Ré Perdão Sol, Lá, Sol, Lá Dó, Lá, Dó, Ré Dó, Ré, Mi Ré, Mi, Sol Aí aqui eu terminei Mas percebe que aí Eu não consigo depois Alcançar dentro do mesmo desenho Essa oitava desse Lá aqui Mas por exemplo Se eu faço aqui Eu consigo, né? Sol, Lá, Sol, Lá Dó, Lás, Dó Ré, Dó, Ré, Mi Ré, Mi Sol, Mi, Sol, Lá Então Ao invés de eu ficar Simplesmente pensando Num desenho só Eu posso pensar em vários desenhos E alcançar timbres diferentes Porque cada região do braço Eu tenho um timbre diferente Enfim É mais uma maneira De enxergar a pentatônica Não é que Uma coisa substitui a outra Eu posso fazer aqui Mas aqui também É, como é? Já dá uma percepção diferente Tá sacando? Isso com distorção Com Dry Fica bem interessante É... Mas É basicamente isso Que eu tinha pra passar pra vocês O desenho vai seguir nota Pensem em notas Distribuam as notas Da pentatônica de Lá menor Né? E façam esse desenho Em duas corras É isso aqui Tá legal? E distribui a nota no braço Tenho certeza que vai ajudar A visualizar de forma diferente A pentatônica Beleza, gente? Então Fica essa dica aí pra vocês Espero que tenham gostado Entre no grupo do WhatsApp Tenho certeza que vocês vão gostar O link tá aqui na descrição E também conheça o curso DigitalOnline.net Que tu não vai te arrepender Principalmente do suporte Que eu dou aos alunos É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo